Música Agora estou aqui com o professor Garcia, secretário municipal do meio ambiente. Eu gostaria de te perguntar o que você está achando desse projeto? Bom, essa questão da academia da terceira idade é algo que tem se intensificado no nosso país. E Porto Alegre merecia. Então, através dessa parceria do poder público com a Sínergia Pepsicola, hoje estamos entregando ao poder público, aos usuários, essa praça. Então, entendemos que isso aqui é muito gratificante. Só para terem uma ideia, aos fins de semana, no Parque Farroupilha, mais de 150 mil usuários vêm aqui nesse local. Esse projeto já tem dois anos, né? O projeto agora está no terceiro ano já com a Peps, a academia que está sendo, é a primeira vez que está sendo instalada em Porto Alegre. E quais atividades que esse projeto vai proporcionar para o cidadão? Bom, ele vai proporcionar que este espaço, a partir de hoje, os cidadãos possam comparecer aqui, terão uma orientação de como fazer a sua atividade física, e o que nós esperamos, que quanto mais pessoas fazerem atividades físicas, nós teremos menos problemas nos nossos hospitais. Muito obrigada. Põe um prazer para nós estar aqui entregando isso à população. E agora eu falo com o Fábio Reateg, permissionário do Café do Largo. Qual a importância desse grande projeto? Eu vejo com muito bons olhos esse tipo de iniciativa da Peps aqui no parque, porque criou uma sinergia já com as pessoas que estão trabalhando em favor da redenção já há muitos anos. E um projeto como esse, que a Sines vem executando, com a revitalização do Parque Farroupilha como um todo, é muito importante. E o pessoal da terceira idade não tinha o cantinho deles particular para ser o ponto de encontro, para o pessoal bater o papo, tomar um chimarrãozinho já com os chimarródromos e vir dar uma malhadinha. Então eu acho muito importante e vai ser muito bem para a saúde do pessoal da terceira idade, de toda a população que gosta de malhar, que frequenta o parque, que curte a redenção. Vai ser muito importante. E tendo em vista também as iniciativas da Peps, que agora elas abrangem o parque todo, eu acho que é fundamental ter essas parcerias público-privada que o governo Fortunati vem fazendo com a Sinergy, com a Peps e com outros parceiros aí para a cidade, para melhorar a qualidade de vida da população. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigado. E agora eu falo com o Roberto Jacobax, conselheiro do Parque Farroupilha. O que você achou desse projeto? Olha, é interessante. A gente, nós como o mais velho dos garotos, ou seja, o idoso jovem, ficamos muito à vontade, ficamos muito felizes com isso, principalmente em ver a Peps envolvida com isso, pelo simples fato. Quem conheceu a Peps na Praia de Belas, onde hoje é o shopping Praia de Belas, ali ficava a Peps. Então eu tenho na minha memória ainda muito viva aquela imagem, onde nós íamos lá tomar Peps e colecionar tampinhas da Peps. Hoje fico muito feliz, porque eu moro em torno de 60 anos no entorno do Parque Farroupilha, aqui da nossa redenção, e fico muito feliz hoje em ver a Peps dar um apoio para a população, para a terceira idade, e integrar uma parte da sociedade que lentamente a população brasileira envelhece um pouco. Então essa qualidade de vida que vai ser acrescentada com esse apoio da Peps, que sirva de modelo para todos nós, como bem diz o nosso Irmã. Nós ficamos muito felizes com isso e somos parceiros para todo esse tipo de empreitada. Agora estou aqui com o Rafael e o Becker, professores aqui da academia do projeto Eu Amo Porto. Como que foi esse projeto? Como foi o convite de vocês fazerem essa orientação aqui? Nós tivemos um contato pelo Eu Amo Porto, já pela experiência nas academias, para a gente poder orientar e programar para essas pessoas, não deixar totalmente livre, pelo menos nessa parte inicial, processo inicial, e adaptação dessas pessoas ao treinamento na área livre. E oportunizar para as pessoas o treinamento de força. E quais vão ser as orientações? Na verdade sim, são programas, vamos tentar analisar o que aquelas pessoas quando chegam para nós, que não vão ter como avaliar elas, o momento que elas chegarem para nós é poder programar, vão começar na parte aeróbica, ter um histórico breve delas, para poder orientar em qual exercício seria o mais recomendado para elas naquele momento. Então seria mais ou menos em cima disso que a gente vai tentar orientar elas. Quais dias vocês vão estar aqui? Então, a princípio, eu vou estar aqui das nove ao meio-dia, nos sábados e nos domingos. Vai ser decidido ainda um dia na semana, mas também na parte da manhã. Então como o projeto está começando ainda, nós ainda não temos definido qual vai ser esse dia. Mas acredito que serão três dias na semana, sábado, domingo e mais um dia durante a semana. E a orientação é só para a terceira idade ou é para o livro e para o público? O projeto iniciou com o foco principal na terceira idade. É lógico, como você está dentro do parque, em uma área pública, não vai ser negado essa oportunidade das pessoas poderem fazer exercício. Mas o foco principal é a terceira idade, que é um grupo especial para esse tipo de exercício. Muito obrigada, bom projeto. Obrigado. Obrigado.